e fala rapaziada como é que vocês estão tudo em ordem aí pesada quero mostrar para vocês como é que ficou a distribuição da plantadeira plant center mecânica tá não é a forma de vácuo beleza ó por exemplo ó vamos pegar essa linha aqui ó tá vendo que ela não joga de dupla a beleza ó aqui ó aqui tá nascendo ainda os pezinhos de milho ó tem um aqui aqui um aqui saindo ó e um ali tá não é falha não pesada semente tá ali nascendo ainda tá é tá vendo que não tem dupla é uma plant center né uma não são quatro plant center né mecânica e não joga de dupla o que eu tô querendo dizer com isso pesada ó aqui também tá nascendo ó aqui tá nascendo aqui tá nascendo tá ali tá nascendo ó beleza tem uns pezinho que não nasceu ainda não sei porquê que tá nascendo ó aqui ó tá nascendo e aquela história que eu falo pra vocês que a plant center não deixa a valeta ó que ela deixa aquele topetinho em cima da terra tá vendo topetinho ali ó fica por cima ó aquele morrinho por cima tá vendo não fica aquele buraco tá tá vendo dá pra ver certinho as linhas por causa do topetinho que faz cima da terra tá o que eu tô querendo dizer com a distribuição mecânica aqui é que o seguinte no milho nem a nem a mecânica e nem a pelo menos a mecânica da plant center né não sei as outras não não tenho as outras né a e nem a vaco nem a mecânica joga dupla e no soja as duas joga dupla a mecânica joga dupla e a vaco também joga dupla e no milho até agora e eu não vi nenhuma das duas joga dupla nem a vaco e nem a mecânica tá esse aqui é o milho morgan 593 tá aí ó e aí ó ó o topetinho em cima da terra aí vendo morgan 593 e aí que eu falo para vocês então eu não assim eu não vejo muita vantagem assim o cara tem uma ó tá vendo ó aqui teve o arremate tá vendo ó que juntou uma plantadeirada com a outra que aqui é a última passada que mata no terraço ó aí aqui tem um monte de super população né eu aqui ó aqui foi plantado depois um pouco que a gente usa esse aqui como pátio né aqui é uma de um dos barracãozinho nosso aqui de porão uma das sedes tá tô aqui foi depois que acabou de colher aqui esse local e máquina mexer manobrando e caminhão e cabazuca e coisa nada aí a gente plantou aqui ó tá vendo aí ó ó o topetinho cima da terra não deixa valer tá é isso que eu falo pra vocês pesada beleza aí ó aqui em porão a gente planta tudo seguindo terraço tá planta nada pulando porque aqui ó aqui se plantar pulando vira uma corre água pode nem imaginar em plantar pulando aqui aí ó aí ó aí ó segue o terraço aqui plantou subindo né pegou do terraço subindo e arrematou lá na estrada tá ali pegou daquele terraço subindo e arrematou aqui ó beleza então eu não vejo muita vantagem assim na plantadeira vácuo aqui quer plantio melhor do que essa aqui ó aí uma plantadeira comum que não é vácuo aí rapaziada aqui vai nascer ainda o pezinho de milho aqui no meio tá procurar ele ali o negócio na mão aqui ó ó ó o pezinho de milho nascendo ali ó tá vendo puxar aqui ali beleza vocês vão achar já que é falha né plantadeira joga falha prenderam a bosta beleza aí ó aí ó foi plantado com capim tá consorciado com capim fazer uma matéria orgânica aqui nessas terras de areia beleza então no soja igual mostrei para vocês nos primeiros vídeos do canal a a onde a plant center joga distribui joga de dupla aonde a jondir planta joga de dupla aonde a já que tu planta joga de dupla pode ser a vácuo pode ser mecânica de qualquer forma joga dupla tripla e no milho até agora eu não vi nenhuma jogar dupla no milho já joga 3.3 semente por metro né o só já joga 15.7 15.8 tá 15 daí ocorre mais a questão aqui tá nascendo o pezinho de milho ele também tá ocorre bem mais a questão de jogar dupla né mas daí tem gente que falar mais um dia não joga dupla como é que não joga se nós temos duas e joga pra caralho joga igual qualquer uma outra pesada joga igual a jacto joga igual plant center joga igual qualquer marca vocês verem que eu não sou doente de marca eu prefiro a plant center prefiro mas joga no soja joga de dupla eu vou esconder vou mentir falar não não joga joga sim eu gosto da marca gosto mas joga de dupla as minhas são mecânica não é vácuo mas vácuo joga também da plant center e da jondir joga também e da jacto joga também da tatu joga também tem que ser realista pesado não adianta mentir igual os cara da jondir mentia para nós antes de nós comprar né a nossa não joga dupla nossa não joga tripla a o piloto automático do nosso trator ele não abre a rua ele disse que quando ia pular os terraços não abre a rua da jondir os das outras abrem da jondir não abre beleza compramos trator com o piloto primeiro plantio tá ficou lá tudo as as rua louca aberta para ir pular os terraços só que eu já sabia que ele que ele abria louca mas os cara da empresa e também os doente da jondir aí do instagram aí do facebook e tal falava que não não piloto da jondir não abre a rua o piloto da jondir não fecha a rua louca e ficou ali as ruas louca tudo aberta e fechada na hora de pular o terraço abre e fecha abre fecha aonde é penso terreno é penso fica ou aberta ou fechada eu tô falando que o piloto ruim não é o daninho onde faz também o da mar se faz também da frente faz também o da volta faz também o da case faz também todos fazem pesada para de acreditar em papai noel ao da jondir não faz faz sim e a você é doente da massa e da daninho onde não não sou porque o daninho onde da massa e faz também adianta pesada ser você gostar do bagulho é uma coisa agora você acreditar na um bagulho que não é verdade eu gosto de mim onde eu gosto da massa mas o piloto abre e fecha a rua ponto e eu vou passar uma informação falsa para vocês não vou e o da jondir abre e fecha também e a plantadeira da placenta joga de joga e a da jondir joga também entendeu tem que ser realista a nossa não faz aí vai vir uns no comentário aí a mãe a minha não joga então quer dizer que só a sua não joga então dos outros todo mundo joga a sua não joga ao piloto do meu trator não abre a rua então quer dizer que só o seu não abre dos outros abre pesado não acredita em papai noel tá bom tem que ser realista igual eu não sou doente de marca nenhuma não tem nenhuma marca que paga nenhum valor para mim não recebo nada de marca nenhuma patrocínio de nada e eu só falo a verdade aqui ó tô mostrando para vocês ó plantio da plant center mecânica tá aqui ó eu não tô mentindo não tô inventando história tá aqui para vocês ver beleza tá bom e tem gente que não gosta desse meu estilo de falar real de não ser defensor de nenhuma marca tem as coisas que eu prefiro tem colherdeira colherdeira sony ronde segundo não sei se fendet ou case a fendet tem dois motor aqui só tem um só que a case tem peneira nivelante a frente não tem então fico em dúvida mas eu não prefiro nenhum ronde prefiro mas o piloto da máquina vai abrir e fechar de vez em quando mas o da jondir abre e fecha também entendeu o eu gosto de trator massa e trator new ronde depende da faixa de potência gosto do fendet também não tenho fendet mas um dia eu quero ter mas o piloto abre e fecha não é porque eu gosto que eu vou falar uma coisa para vocês que não é verdade agora tem gente que porque gosta por exemplo assim ó e o meu pai tem s10 e aí eu naturalmente gosto um pouco da s10 porque meu pai tem né você meio que amazia um pouco com o seu pai tem né mas é ela não é perfeita agora eu conheço gente que tem por exemplo tem ranger rapaz se você falar da ranger meu amigo cara briga briga que quer sair quase de soco porque você não né a praia a ranger é melhor no mundo entendeu a dele é perfeita não tem nenhum erro eu já sou diferente se meu pai tem s10 eu não tenho caminhonete eu tenho só dois carros baixo mas eu tenho que falar a verdade não a s10 ela é assim ela é assado ela tem tal defeito ela tem tal qualidade tem uns amigos meus que tinha rai lux também meu deus do céu da rai lux você não podia falar você ia num churrasco você começava a falar de caminhoneta teve um dia lá que eu fui embora já até contei pra vocês já tinha terra no paraguai começou a falar de caminhoneta lá e eu comecei a conversar com ele e começou a rai lux a rai lux você vai ver que é rai lux e aguenta rai lux não sei o que rai lux não sei o que eu dei a mão para ele comi uns pedaços de carne e cumprimentei ele falei tchau e fui embora você vai conversar o que com cara desse que é só o que ele tem que presta o que os outros tem não presta entendeu eu já sou falo verdade se tiver que falar bem eu falo bem se tiver que falar mal falo mal e não importa se eu tenho ou se eu não tenho se eu tenho se eu não tenho a plataforma da mac dom aqui se tiver um defeito onde eu vou falar entendeu se não eu fecho meu canal eu não consigo mentir no canal entendeu o Brasil inteiro ver o vídeo vou mentir não isso e aquilo não consigo eu tenho vergonha de mentir eu eu vou falar para vocês que esse dedo aqui é bom e a plataforma é uma maravilha plataforma importada meu vou falar que não esse dedo aqui é bom não é pesado esse dedo aqui é um lixo entendeu então você tem que às vezes vencer o teu ego de que só o que você tem que presta o dedo aí é um lixo entendeu vou falar vou fazer o que vou falar com mentir é tão pesado é o meu estilo de gravar vídeo é esse falando a verdade e não importa se eu tenho se eu não tenho tem que falar a verdade às vezes vai ter que falar mal não interessa às vezes vai ter que falar bem às vezes vai ter que falar mal e é isso aí pesado beleza é isso aí pesado tamo junto se inscreva no canal aí compartilha ative as notificações aí o sininho beleza valeu falou